Eu estava aqui conversando com o Eduardo da Factory Sound, que já está há um tempo com a gente na Rede TV Shop e hoje a gente vai relembrar alguns dos sucessos das promoções, né Eduardo? Exato, alguns dos serviços que a gente presta aqui. Hoje, sensor de estacionamento, o acessório mais vendido, filme, tanto automotivo como comercial, residencial, alarmes, vidros e travas elétricas, desbloqueios de DVD, GPS, espelhamento de celular, câmeras de ré, acessórios para picape em geral, estribo, Santo Antônio, lona marítima, além dos maleiros, higienização de ar-condicionado, além de tudo, a gente faz um check-up na parte elétrica do veículo, na iluminação. E Eduardo, e tem o sistema Leve e Traz, que também é um sucesso, né? Correto. Para a comodidade do cliente, a gente conta com o serviço Leve e Traz. Se precisar, a gente busca o veículo, executa o serviço e entrega o veículo para o cliente. Muita comodidade que você encontra aqui. Vamos passar o endereço, Eduardo. Rua, 1º de agosto, 1216. Telefone? 3879-2000. Factory Sound? A loja do seu carro.